Música 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 Karolistinga Mas pro meu lado FUNISHIN CHOOOOOR Quem? Quem não tem console? Se console Fliperama que me chama E me inflama de emoção Quanto um tempo mergulhei Sobre essa dimensão Era mais que uma necessidade De preencher uma lacuna Não só aprendi a valorizar minha vida Mas como viver mais de uma Onde pequenos desfechos de delírios Se misturam com conquista Onde a imaginação Se torna a protagonista Onde o próprio traje Ironiza Existem mais botões No joystick Do que na camisa Do incubamento Ao isolamento Que te fazem um ET Mas esse universo Não te afasta das pessoas Te aproxima de você Da emoção A inovação Que fornece a alegria Da cognição A criação Que transcende a terapia Diante ao trauma Da pobreza Que me tornava um refém O descarregava essa energia Isso não são apenas relatos De um entusiasta De arcade E a vivência E a experiência De quem jogou no nível hard Dizem que o fliperama Mata a periferia E sua turma Mas a farda Mata mais Que o secreto do Akuma Quem diria O boteco Me tornou um sobrevivente Enquanto uns enchia a cara E um enchia a mente Enquanto andava de motoca Sei lá Com galego Com mauro Andava de Cadillac E batia em dinossauro Ali era mais que um entretenimento virtual Era meu save point Espiritual Um mundo Onde não existe fome Qualquer esquina Você acha um rango É só bater em um barril Que lá dentro Tem um frango Um mundo Onde você pode ser um bebê Em cima de um robô Ou um samurai cego Que apela Ou até um deus do trovão Ou um ninja Que congela Pode compilar os universos Para ver o que convém De gladiar o Mega Man Com um dos X-Men Pode até ser aquele americano Bombado Pagando de Loki Ou a referência do Brasil Um bicho verde Que dá choque Não se aprende só nos games de luta A pelar na rasteira Mas no Tekken Com o Ed A valorizar a capoeira Nem vem falar de sexo frágil Não se iluda Ou a King e a Xuli Elas te enchem de bicuda Fui percebendo com o tempo Que era mais um personagem Sobre os pixels da lua Vivendo em frente Um fliperama Para não morrer na rua Já que lá fora O game é diferente Onde a barra de vida Não se regenera E a malandragem é fluente Onde não existe score Nem nada que enriqueça Os únicos pontos acumulados São no corpo e na cabeça Onde não existe salvamento Nem premiação A única fase que se passa É de decomposição O frustrante não é saber Que só temos uma vida Na quebrada Mas saber que é nossa E mesmo assim ela é tomada Já que o Brasil É toda essa constituição Cheia de bug Onde é mais difícil Se manter vivo Do que no Metal Slug Com isso A desigualdade não bate a porta Ela prefere usar micha Nessa máquina Todos querem crédito Mas pra poucos Caem a ficha Não sei o que não Não sei o que não A gente tem o que não É um erro E o que é isso É um erro